Só na Giovanelli Modelismo você encontra as figuras que você tanto procura Não deixe de dar uma passadinha no site da GiovanelliModelismo.com.br Ou então se você quer dar uma passadinha na loja, você pode ir na cidade de Osasco, São Paulo Na rua Dona Primitiva Vianco, 244, loja 44, terceiro andar, Shopping Primitiva, cidade Osasco, São Paulo No site da Giovanelli você vai contar todas as informações, dato da loja, Whatsapp E também no Instagram da Giovanelli Modelismo Está todas as informações aqui no comentário, no primeiro comentário destacado aqui no vídeo Beleja? Deu uma passadinha na Giovanelli Modelismo, que fica na rua Dona Primitiva Vianco, 244, loja 44, terceiro andar, Shopping Primitiva, em Osasco, São Paulo Faça suas compras na Giovanelli Modelismo, link na descrição Fala galera do Clothmirror, estamos em mais um vídeo E cara, acho que esse é o que a galera mais gostaria de discutir Que é o set dos deuses do Elísio, Hades, Imprimus e Thanatos, Metal X versão Original Color Edition Ó sé, será que vai vir aí? Se inscreva no canal do Clothmirror Revolution, deixa o seu like e comente também Bora pro vídeo Bom, eu tô vendo muita gente comprando Hades, X, Metal X, até que fizeram a pré-venda na época E começaram a levantar a discussão que é o seguinte Se tiver OCE, vou pegar E começou a surgir os piratas OCEs Com outras cores e tal E a galera E o OCE do Hades é lindíssimo A armadura tem um tom roxo Bem escuro, assim, muito bonito E cara, sem zagaragem Eu acho que se sair as versões Original Color Edition Do set do Elísio, né Que é o Hades, o Thanatos e o Imprimus Vai ser um set que vai vender com água Eu fiz uma enquete na página Sobre o set Ah galera, o que vocês acharam do set, né Agora que o Imprimus saiu Vai fazer o set ou não Muita gente me respondeu Falei o seguinte Tô louco pelo OCE Cara, vai ser um set bonito Eu pegaria Eu teria a versão Anime e OCE Tem gente que tá esperando o OCE E não pegou o anime Mas, cara Eu acho que se vier versão OCE Vai ser extremamente Vai ser limitada, óbvio, né Mas eu tenho um pouco de medo De ser o item de feira Tomara que não seja, né Espero que eles façam os Metal X Gold Edition De feira, 24 quilates Eu acho que vai acabar sendo os 24 quilates Como itens de feiras aí Ao longo dos anos Mas esse set OCE do Metal X Dos Deuses Cara, vai ser incrível A gente já tem o Hades 1.0 OCE Que é lindíssimo, né A gente não tem nenhuma outra versão Dos Deuses Imprimus e Tanatos como OCE Mas a versão 1.0 Ela é baseada O design da armadura É totalmente baseado no mangá As cores que não Porque ambos as cores A armadura é um tom roxo A gente não tem nenhum detalhe dourado Acho que é no anime Que botaram detalhe dourado, né Mas ambos tem os tons roxos, né Então A maioria dos espectros Só tem uma cor a armadura Não tem nenhum detalhe a mais É apenas uma cor Acho que é até o Milde Papillon também Acho que é na cor roxa Em todos os espectros Então vai ser bem baseado Igual no Hadamantes Mas por que eu tô falando isso? A possibilidade é quase nula, cara Se não teve no 1.0 Cara Mas se eles estão puxando Os Juízes Metal X Versão OCE Há uma possibilidade De eles puxarem esse set E tá sendo um sucesso Os Metal X dos Juízes, né Então há uma possibilidade De eles puxarem esses Deuses aí O Iplus e o Hades Aí pra versão OCE Não digo que seja esse ano Talvez Talvez Eles sempre botam um OCE No meio do ano aí, né Porque Acho que eles vão encerrar Esse set dos Juízes Pra dar início a esse set dos Deuses Porque eles já vão ter encerrado O set dos Dos Deuses Versão Anime, né Versão normal Em 2000 e Nesse ano, agora, né 2022 Independente do dia que você tá assistindo esse vídeo Ou do dia que sai esse vídeo Já é 2022 ou não Mas aí já vai ter Finalizado aí com o Tanatos No final do ano Ele tá lá no final do ano Não tem nem como Acho que a Bandai já faz Vamos deixar a galera juntar um dinheiro Pra gente poder lançar aí Né Então acho que vai tá lançando sim Né E aí ela pode lançar em paralelo Os Camões, né Os Camões, né Os Camões de Pronto Os Camões de Divina Esse que é totalmente dourado Para com esse pensamento Para com esse pensamento É uma coleção um pouco mais Mais cara Um set um pouco mais caro Então Às vezes você deixa de pegar Alguns lançamentos durante o ano Pra focar nesse set Que é um set que você gosta, né Às vezes você não curte os 1.0 Não curte às vezes o set dos de aço Ou não tem vontade de fazer os de prata Às vezes a sua meta é os Cavaleiros de Ouro E os Cavaleiros de Ouro Tá dando pra pegar aos pouquinhos Você vai ter um ou dois lançamentos por ano Não dá pra pegar E tal Ah, você já fechou os Marinas Dá pra você encarar eles aí Tranquilo Mas se esse set você é Dos deuses sair É compra certa Não tem como deixar de pegar É um set pra deixar exposto mesmo Bem legal E aí, o que você acha? Se que vai ter essa possibilidade Do set dos deuses Metal Ex Você é? Hades Você é? Hades X Você é? Hippinus Você é? Thanatos Tá aí, hein Ficaria top Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixa o seu like e o seu comentário também E fui!